Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.5, queridas, queridos e querides. Lulão voltou, o Lulão voltou, chamou o cara pro pau, foi na canela do Bozo, deu no meio do menisco, chamou o Bozo do que ele é, covardão. Ah, vão dizer, porra, o Lula foi fazer um balanço de governo com os ministros, e aí falou do Bolsonaro, não tem o que falar. Gente, uma boa, vamos botar uns pingos nos is aí. O Bolsonaro foi um cancro para o país durante esses quatro anos. Junto com a Lava Jato, junto com a imprensa liberal, houve uma criminalização do PT e do Lula, que o levou a ficar 580 dias na prisão para que o Bolsonaro fosse eleito presidente. Se o Bolsonaro fosse eleito presidente, botaram o Lula preso, assumiu o sujeito e destroçou a economia, destroçou a saúde. Tivemos aqui uma pandemia que matou pelo menos 500 mil pessoas a mais do que deveria ter matado se tivesse um governo sério. Não teve política para habitação, não teve política para educação nos seus escolas militares. Como não falar disso depois da tentativa de golpe militar dada por essa gente, sendo que na sexta-feira agora os depoimentos foram liberados pelo Xandão? E o Lula, como um cidadão culto – sim, o Lula é muito culto – deve ter lido esses depoimentos, deve ter pego o resumo que o Edgar fez para o Jat-GPT, pelo menos lido os resumos que o Edgar Piscino fez para entender o que está acontecendo. E tomou um susto, como eu, como você. Os caras armaram um golpe às claras. A gente só não vai dizer que tomei mais um susto, é porque, como a gente é da Fórum, a gente fez aquela matéria no dia 13 de dezembro desmontando o golpismo, dizendo que ele estava sendo gerido ali na GSI, matéria do Henrique Rodrigues. Então, a gente sabia que estava lá. E era exatamente, não era que você olha os depoimentos agora, dia 8, dia 10, dia 12. Eles armaram tudo ali para que, antes da posse – e o Xandão provavelmente sabia, porque antecipou – a posse no Supremo do Lula, a diplomação, antecipou a diplomação. E o Lula fez a diplomação no dia 12, se não me engano, era para fazer no dia 19. Vejam, essa semana antecipada foi fundamental para quem... Mas a covardia do Bolsonaro, porque ele queria um golpe tranquilo com todas as forças armadas ao lado dele, navegando em águas calmas, se possível, com o Trump presidente. Aí ele ia. Agora, meter as caras e assumir que ele era o golpista? Não. Falou, estamos aqui fazendo um papel pela democracia no Brasil. Eleições foram roubadas e estamos voltando à democracia aqui. E vamos prender o Xandão? Vamos prender o Rovai? Vamos prender o Lula? Vamos prender não sei quem? Vamos prender uns gatos pingados de uns 10 mil, 30 mil, que nem ele falou. Vamos matar uns 30 mil? E aí resolve o problema do Brasil. O Brasil, o Bolsonaro dizia que o problema do Brasil é que com 30 mil assassinatos, esquerda. Era isso que ele queria. E ele se acovardou mesmo, porque é um bunda mole. Ele e seus filhos são tudo bunda mole. Tão bunda mole que andam armados por aí. E aí o cara vai lá, o ladrão rouba a arma dele e rouba a moto. Aí ele chama os amigos, que não são bunda mole, muito provavelmente, das milícias e tal, os caras vão lá e catam e matam o cara. Mas ele mesmo levou, foi levar a arma dele com a moto, com tudo. Só não comeram o fiofó dele porque não quiseram, porque é estragado. Eles não tinham feito tudo. O Bolsonaro se acovardou também. Isso faz parte da história. Ele não teve coragem de ir ao golpe. Sorte nossa, talvez. Ou talvez menos azar para ele. Porque daria certo, este golpe seria um golpe mais curto do que o da Bolívia. Não havia, e aí eu sempre dizia isso, eles vão tentar, é loucura. Eles dão golpe num dia e em dois meses eles estão fora do governo. Vai ter uma crise, uma convulsão popular por um lado e por outro ia ter um ataque ao governo, inclusive por parte dos Estados Unidos, que já tinha deixado isso claro. Ele não tinha as condições objetivas. Ou seja, a comunidade internacional não apoiaria o golpe. E para o Brasil, como é um país pequenininho, isso significa muita coisa. Os próprios fazendeiros, os industriais, empresários brasileiros iam perceber isso e iam pular da canoinha. Enfim, parabéns, Lula. É isso aí. É covardão. É isso. Bunda suja. Bundão. É isso que o Bolsonaro é. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala, ou vai beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.